Pessoal, em média mil pessoas passam pelos nossos vídeos todos os dias, mas não são inscritas. Ajuda a gente com a sua inscrição pra você poder dizer que é um inscrito raiz. Ajuda a gente a bater a meta de 100k de subs, cara. É algo bem ambicioso, mas eu acredito que com a sua ajuda a gente chega lá. É isso, muito obrigado a todos e bora pro vídeo. Fui! E fala Reis Rainhas, tudo beleza? Bom, pessoal, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo sobre o projectivo. E o vídeo de hoje é sobre o teste beta que inicia amanhã, galera. E é o seguinte, rapaziada. Pra quem quiser tentar participar desse teste beta, eu vou deixar pra vocês aí o Discord deles e também o download da versão. Porém, essa versão, galera, se você não tiver o código de acesso, você não vai conseguir jogar o projectivo. E é por isso que eu também vou deixar o formulário de participação pra vocês terem a chance de receber o código e poder jogar o teste beta. E como é que isso funciona, Wayne Kings? É só responder o formulário, colocar as coisas ali, especificações do seu celular, quais jogos você joga e coisas desse gênero, tá? É bem simples, bem de boa. A parte boa, galera, é que esse teste beta não vai ser apenas 7 dias, igual foi o teste alpha. Vai ser pelo menos um mês aí pra galera poder jogar bastante, que vai sair mais códigos toda semana. Então, até o dia final do teste beta, vocês ainda podem ter a chance de participar. Então, vocês podem ficar tranquilos sobre esse quesito. Isso aqui é apenas mesmo um aviso pra vocês, ó. Vai iniciar dia 1, às meia-noite. Então, vocês podem ficar bem tranquilos. Se você quiser jogar, você tem a chance de jogar na hora que sair. Se você já tiver o código de acesso, é claro. E eu vou esperar vocês nas lives que terão do Project Evo, beleza? Então, muito obrigado pela presença de todos. Era isso, é nóis e até uma próxima. Valeu, fui e tchau. Pra quem quiser ler todas as informações, eu vou deixar o Discord na descrição. E vai lá em anúncios e lá tem tudo que você precisa saber. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho